Meu Deus, é um nenêzão É um grande neném Esse gato, Pablo É um... Ai, não! Nas costas, não! Não! Oh, puta que pariu! De novo isso, gato! Oh, Pablo, ele fica me humilhando Toda live é isso, cara! Tira o cu da minha cabeça, fazendo um favor Fazendo um favor Nossa, olha Eu falo aqui que Tira o cu Sua live através da francesa que mora na França Eu nunca falo brasileiro Gato, faz um favor